O projeto Juntos pela Inclusão promove os direitos das crianças, jovens e adultos com deficiência. Sendo pela inclusão, isso significa que todos nós temos que participar. De que maneira? De maneira em que em cada setor haja a preparação de recepção das pessoas com deficiência. Como podem perceber, ele tem três áreas. Portanto, a área de fortalecimento dos direitos humanos, tem a área de educação inclusiva e ainda a área de empoderamento econômico. Este projeto vai trazer muitos benefícios para a FAMOD e as próprias pessoas com deficiência, mas também para a sociedade em geral. Porque queremos que as ações da deficiência, os assuntos da deficiência, estejam inclusos em todos os programas de outros parceiros que têm desenvolvido trabalhos de base, mas que não tinham esta questão da inclusão das pessoas com deficiência. A estratégia de implementação do projeto passa por envolver o governo, a comunidade de pessoas com deficiência e a sociedade civil. Vamos trabalhar mais na consciencialização das próprias pessoas com deficiência, da sociedade e do próprio governo, sobre a necessidade de olharmos especificamente para os direitos das pessoas com deficiência e olhando também para o quadro político que nos favorece a Moçambique, incluindo as políticas internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Agenda 2030, que é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há necessidade de que as pessoas com deficiência sejam autossustentáveis, possam ter o seu autoemprego, ou possam até empregar, de modo que não continuem com a mão estendida. Então, há aqui uma série de capacitações, uma série de benefícios, de modo que ele possa conseguir gerir os seus próprios meios. Em nome da educação inclusiva, isso é uma discussão já antiga. Queremos que as escolas estejam mais preparadas, que os professores também, e que os alunos possam assistir às aulas em pé de igualdade com os outros colegas, no âmbito dos direitos humanos. O Noruega, país que tem cooperação com Moçambique, de longa data, explica o porquê de apoiar Moçambique no campo da deficiência. O Ministro de Desenvolvimento da Noruega está interessado em trabalhar para os direitos das pessoas com deficiência. Por esta razão, ele, pessoalmente, tomou a iniciativa de financiar e dar especial atenção aos projetos da área dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente a África subsaariana. A Noruega tem sido um parceiro de cooperação internacional de desenvolvimento, faz longa data, e é uma política desejada para o nosso país. Iniciado em 2019, o projeto é encabeçado pelo FAMOD e a CAMO, implementado em consórcio com mais de três organizações não-governamentais, a Save the Children, Livanigo, a DEL, Sofala e Colima.